Bom dia, meu povo de Deus, olha só, bem na minha porta, hein? Um baita, um baita porcão aqui, ó. Eu não preciso nem gastar dinheiro, né, meu povo, pra fazer o meu pernil, né, no Natal. Olha pra isso, quantos? Olha, só aqui tem dois, ali tem mais outro pitelão, olha só. Isso aí vai tudo pro vinagre, viu? Tadinho, tá com a vida contada, meu Deus. Mais outros ali, olha só, se já tiver tudo vendido. Aqui é uma região, pessoal, não é interior, não. Mas tem umas regiões que tem, assim, chacra em volta, assim. Um pouco, é, e eles criam muito, assim, animais, como porcos, como galinha, como cavalo, vaca, boi. Nossa, é direto aqui, os animais passando. Aí, saí aqui um pouquinho na frente da minha casa com o que eu deparei, com essa renca de porcos, né? Mas isso é bom, né, isso é ser contato com a natureza, né, meus queridos? Olha lá, quantos ali, ó. Aí fica tudo solto aí, ó. Esse aqui, esse aqui, eu acho que dá pra Natal e ano, de tão grande que é. É que eles são meio arísticos, não dá pra mim aproximar muito deles. Eles são arísticos, né, você sabe que porcos é arístico. E tem aqueles outros, né, que o pessoal faz eles inteiros, lá por Uruca, sei lá como é que chama, ó. Isso aqui mesmo, ó. É, cusse, 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 cusse. Ai, tadinho, eles são arísticos. Então, meu povo, aqui tem uma casa aqui do lado, e o pessoal puseram a venda, e tá difícil, né, pra vender. Aí fica assim, né, aí cria bastante bicho, assim, bicho animais. Aí eles vêm tudo aqui comer graminha, né, porque o bicho é porco, gosta de graminha. Aí esse cachorro abençoado do vizinho, né. Então, meus queridos, então, eu quero aproveitar esse vídeo, nesta manhã, dia 21 de novembro, né. E já quero aproveitar e falar assim, aí, vocês entraram no meu vídeo do meu aniversário, gente. Você viu quantos presentes que eu ganhei? Eu não mostrei os presentes, né, meu povo? Mas porque os meus presentes seriam as minhas filhas, meu netinho, minha netinha, meu esposo. Então, aquilo ali foi os meus presentes. Então, eu quero aproveitar, né, que eu tô até fora da minha casa, porque a minha casa, hoje, tá um pouco, assim, embaçado, fechado o tempo, então, tá meio escura. Então, tô fazendo, aproveitando, fazendo esse vídeo e mostrando esses animais, né. Esse porquinho aqui, ó. E aproveitando e falando, pessoal, no meu vídeo interior, lá atrás, né, que eu fiz, em a favor a Cristiana Severina da Silva, a respeito de nós estar fazendo uma vaquinha pra estar comprando uma máquina pra presentear aquela abençoada. né, meu povo? Aproveitei, né, e agora todos os vídeos que eu fizer daqui pra frente, eu vou estar comentando. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a gente não se... não se se beliza... sei lá, não... Às vezes, as pessoas não têm, assim, as ideias, né, de estar ajudando as pessoas. Às vezes, não têm condições, às vezes, nós não estamos em condições, né. Mas, por cada um de nós fazer, né, cada um de nós, com pouquinho, né, meu povo? Porque sabemos que a ajuda do nosso governo, a ajuda de um salário melhor... Infelizmente, não tem como nós nem estar comprando um objeto, né, pra dentro da nossa casa, porque é muito caro. Muitas das vezes, você vai financiar um eletrodoméstico em casa, fica um absurdo, umas exigências terríveis. Dependendo do salário que você ganha, se você não tem a carteira assinada, você não consegue nem comprar. Então, o que que eu quero dizer, meu povo, meus abençoados por Deus, que vamos se juntar, vamos unir a nossa fé, né, com o pouquinho que nós temos, nós compramos, com certeza. E não só isso, como, talvez, muito mais, né. E não só ela que precisa, lógico, né, muita gente precisa. Eu vejo os vídeos, muitas das vezes, pessoas com bastante dificuldade, às vezes, é na saúde, é na área financeira, em todos os sentidos. Mas, se nós fizermos o bem, gente, aqui, esse bem vem para nós, porque, na verdade, nós não temos que receber gratificação de ninguém, a não ser de Deus. Porque a recompensa não vem do homem, não vem de nós aqui. Mas, Deus é quem nos dá, é que nos dá capacidade, dá um emprego abençoado, dá saúde para nós, força, né. E a palavra de Deus fala que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, olha, eu peço, carecidamente, que nós venhamos se unir, que nós venhamos dar as mãos nesse propósito. E, com certeza, a bênção de Deus será, grandemente, não só na minha vida, mas na vida de cada um, que se proporcionar, me desculpa aí as minhas palavras, não sei falar bem, não sei falar legal, mas, Deus vai nos honrar, com certeza. Então, fica aí, olha, esse vídeo que vocês divulguem, que vocês venham nos ajudar, a Cristiana Severina da Silva. Olha, eu fiz aniversário ontem, mas o meu maior presente que eu poderia ganhar, ganhar de todos os anos que eu tive na minha vida e que eu estou tendo, que é 62 anos, seria eu conseguir, dentro dessa corrente abençoada, uma máquina para aquela mulher. E eu creio que Deus vai nos honrar. Beijo, meus queridos, meus abençoados por Deus, e até o próximo vídeo, assim querendo, o nosso Deus.